Foda-se o sistema, suas leis, suas defesas Quando o povo atacar, morrolar, guarda as cabeças Foda-se o movimento, ataca, o Estado Em mapa, a ordaleste e ação É contra o Estado O Estado vai tremer, quando bater Com a força do povo, a revolta contra o sistema Que é massa Pra todos aqueles que sonham com o mínimo de decência Educação, moradia, segurança Saúde, sem carência A perna de mim, de você, é um erro Um ato falho, subestimulado Depois sofrem com o crime Organizado, ataca, via, toda parte Militares, paixada, corporação Dois canárias, rapos covardes Que matam a razão, levantam as quebradas Periferias, ruas fechadas Peneu queimando gritos Revolta das tinhas que sofrem com as perqueteiros Da miséria Bicho pega morte, sequela Caixão Algumas delas confrontam com a tropa de choque Bombastil Efeito moral Gás lacrimogênio Cacetete pra cima do pessoal Que sofrem com as percas As reivindicam melhoria Sai na rua, na ilha, bate de frente Com a polícia Todo esse sistema Governo a pátria Doidão Nossa herança Desde o início da nação Escravidão Barata, louco pra todo lado Não tem pra onde correr Vai pensando que tá bom pra mim Ou pra você Famílias em conflito Educação precária Dia a dia Mesmo afim Só desespero na área Polícia sobe e desce Na ambição de trombar Soldado nazista Proteção que nada mata Confiar em quem? Recorrer a quem? Eles investem na maldade Esperam de nós o bem Governo, patife, caralho Alquimim Arrombado pra classe nova E só filé pro nosso povo Só caldo O barato é louco mesmo, turtão Dinheiro apaga sua visão Por avançar Por um pá de tênis, irmão Matando irmão E o congresso deveria ser exemplo Mó patifaria CPI não sei do que Valério Duto Mó putaria Nos faróis das cidades Encontramos o futuro da nação Que era pra ser um doutor Hoje um latrocida sem noção Educação, apoio Um arrombado num descaso Fecha o vidro com nojo A madame pega a bolsa no seguro Se esconde O moleque muito louco de farinha Se morde É doidão Esse é o investimento do governo pra nós Autodestruição Desrespeito Vamos ajudar, irmão União Prima fatal Negócio da C Salve Com o destino criado por Deus Piso no espio Próximo caminho Mago a beira não conta com a sorte Perfeito da morte que a vida nos mostra Vivendo sem terra, vivendo sem prega Ação quando está A Dsb é uma pura revolta de um Brasileiro sonhador Que só acordou quando precisou do estado Com seu filho baleado, sofrimento ignorado Esses não políticos vão saber quem nós é Quando a festa que eles der Nós chegar e meter o pé Eu ligo você pobre louco que tá pronto pra rever Do que na hora da ação Não tem choro nem lamento O filho do político vão pagar pra nos matar Vão gritar pros quatro cantos Quem pegar tem recompensa O único glorificado por aqui é Jesus Cristo Pra isso tá com ele, não precisa ser ministro Tudo nessa vida tem começo e meio e fim O reinado dos patife demorou pra subir Tudo nosso, nada nosso, tipo amor, sem dinheiro Fogaste o sistema, o presidente, o governo Quem disse que as guerras vão ouvir assolar em nosso Continente, quem disse que tá tudo sob controle Continua, rima não pente Já no primeiro debate Gelo, lagraga, descorrega, satisfação Desencontrada pra nação Preto e amarela no bairro, pobre é o traficante Bandido, ladrão no bairro, chique, crepto, maníquo a favor Todas suas razões, a capital da nação apura Parte, varia, o que julga Hoje é julgada, amanhã, pirâmide, saudada Novinha, um ódio, ouveiro, esqueletinho falando em educação Falando de coisa pra pobre, pra preto, escola pública Cusão da vontade de sequestrar Engatilhar, e apertar As contas de sonhos, registrada por um povo desarmado De todas as armas, confia em mim E só, e só, em mim Mesmo até a noite é segurada Por você pode trair na hora do atropelo Que dá risada, humilha hoje, chora amanhã O orgulho de usar a faga Não existe mais que isso, teleguiado, os ladrão A mídia vê, exalta, divulga a falta De conteúdo que vejo caído no chão São o cu, dos opressores Tudo que foi dito, tadinho, virou verdade O mundo vê o poder da mente exposta pra terra, minha filha Só um povo nos quadro, canto da capital Machado, interior Ataque pra todo lado, acuando a corporação Perfeito governador, presidente de rolê Na puta que eu paro, que aciona o exército Secretário de segurança, com a boca polícia Botando negro, até abre as pernas pra facção Mas aparentemente estabelecida Vigança que ela nos tira Pé de pato, caça na periferia Carreceu, matou o inocente Justificando que é um bandido Durante a ação dos bicos, só os fagos Apertaram o gatilho, medo, revolta, indignação Eu vejo população acuado em seus lares Sensação, falsa proteção Cadê? Os colete, nossas armas Munição, revidia, guerra existe A vida é o seu que te inimiga E a clara que é que nós opina Demorou pra cata, toma de assalto Do rino ao congresso Chega de recesso, com dados mutu Trabalha sério O povo quer a paz Se baseando na lei dos Estados Unidos Viajou mais bonitos Milhares de baixos, com a transorcida Com a militância que o Jorge Poussadã Com o Pilade, Lula ou Misso no Brasil Fidel Castro, Evol Moraes A paz no mundo é o sonho Se torna um pesadelo Imagem de uma criança chorando No meio da chuva de morte Eu senti um soldado orgulho Em servido, em honrar Farda, pique do verde Um caralho Foda-se a pata, não tá na guerra de quem? A favor do que? Observe da sua trincheira Sou eu contra você Toda-se o sistema, suas leis Suas defesa Quando for atacar, vão rolar Vale a cabeça Foda-se o golpeio A pátria, o Estado Investem no regresso Lutam com o nosso fracasso Foda-se o sistema Suas leis Suas defesa Quando for atacar, vão rolar Vale a cabeça Foda-se o governo A pátria, o Estado Lima fatal da leste E ação é contra o Estado Apoio 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 Obrigado.